Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim qualquer provação, eu virei e serei seu Deus para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne o amor de Cristo. Nesta Santa Missa, vamos pedir muito especialmente por todos os que nos estão acompanhando neste momento através da TV Arautos. Também por todas as pessoas que se inscreveram nas nossas redes sociais, como Facebook, Twitter e outras redes sociais. Especialmente pelos que se inscreveram pedindo orações de saúde para si e para seus familiares. Que Maria Santíssima possa atender a todos e muito especialmente a cada um, a cada uma. Vamos rezar agora o nosso ato penitencial pedindo a Deus perdão por nossas culpas, nossos pecados. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós e irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e opções, Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós e irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Oremos. Ó Pai que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro de Esdras Naqueles dias, o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Fratis. Deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei, como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus, com os bens do rei. Deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Adon. E puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario, de Astaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus, cem touros, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e, como sacrifício, pelo pecado de todo Israel, doze bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, segundo suas categorias, e os levitas, segundo suas classes, para o serviço de Deus, em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia catorze do primeiro mês. Como todos os levitas se haviam purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro. Para os sacerdotes, seus irmãos, e para eles próprios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de vós, o ventre de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, o Evangelho de São Lucas põe um atributo, um elogio de nosso Senhor Jesus Cristo à sua mãe. Porque o Senhor diz quem são meus irmãos e quem é, ele diz assim. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Havia a multidão, rodeava a casa. E Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem foi a criatura que mais ouviu a palavra de Deus e quem foi a criatura que mais pôs em prática a palavra de Deus? Evidentemente foi Nossa Senhora. Na embaixada do anjo, quando o anjo São Gabriel anunciou a Maria, ela disse, Isaquia, Isaquia, escava do Senhor, faça-se-mim segundo a vossa palavra. E a partir daí, Nossa Senhora fez exatamente tudo aquilo que pedia o Espírito Santo, o esposo dela, pedia para que ela fizesse. Então, ela era uma familiar de Deus, mãe de Deus, mas uma familiar nos seus atos, nos seus pensamentos, na sua vontade. Enfim, toda Nossa Senhora, corpo e alma, viviam em função de seu filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Nosso Senhor diz, todos aqueles que fizerem, cumprirem a minha palavra, esses que fazem a minha vontade são meus familiares. Então, nós devemos ser familiares de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser familiares. E para sermos familiares, nós temos que fazer um pequeno exame de consciência. O que eu faço durante o meu dia? O que eu procuro ler? O que eu procuro me instruir? O que eu procuro fugir de ocasiões que me levam a me separar de Deus para ser familiar de Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu posso perguntar, podemos perguntar. Eu procuro a Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou à busca dEle? Eu estou à busca dEle numa homilia como essa, numa meditação, na nossa meditação dessa Santa Mística, que vai ser transmitida? Eu procuro a Deus numa pessoa que eu vejo que me dá bom exemplo? Eu procuro a Deus nos meus, até nos meus lazer? Aí eu serei familiar de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu sou familiar de Nosso Senhor Jesus Cristo, a minha árvore deve dar bons frutos. Porque se eu não der bons frutos, eu não sou familiar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro fazer a vontade de Deus. Se eu faço a vontade de Deus, eu sou familiar de Deus. Se eu sou familiar de Deus, eu preciso dar bons frutos. Vamos pedir a Nossa Senhora, que tem essa união total com Nosso Senhor Jesus Cristo, que nossas árvores dê bons frutos. Esdras, no livro de Esdras, nós vemos a reconstrução do Templo de Jerusalém. São Paulo nos ensina o quê? São Paulo nos ensina que nós somos Templo do Espírito Santo. Portanto, um templo em estado de graça em que Deus habita. Nós não podemos destruir esse templo pelo pecado. Vamos pedir na continuação da Santa Missa exatamente isso. Para que nunca nos separemos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre por meio de Maria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Cristo. Amém. 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 vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós associarmos aos seus louvores dizendo a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos essa de você. Afim de se torne para o nosso corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-vos a oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graça, se o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim do Senhor. Ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. O sangue da nova e per Eis o mistério de África. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e você vir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos explicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Odílio, nosso superior João e todos os ministros do vosso corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos de nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obede-nos a palavra do Salvador. Informados por seu divino ensinamento, os vamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vós, o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Daí-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dares a paz. Amém. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entregar-me a morada, mas de ter uma palavra, Senhor e salva. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Amém. 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 Oramos. Ó Deus, auxiliais sempre os que alimentares com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção, na liturgia e na vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho e Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esposa, fidelice de Deus Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, para andamos degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogado a nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doces sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das provérsias de Cristo. Oremos, Deus, fortaleza e refúgio nosso. Ouvir propícios os clamores do vosso povo, e pela intercessão da imunosa e imaculada, Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, e do bem-aventurado, São José, Castro, esposa de Maria, dos vossos bem-aventurados, a vossos Pedro e Paulo, todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Mãe de Igreja, por Cristo nosso Senhor, amém. São Miguel Arcanjo, defendemos combate, sede em nossa proteção contra os embustes e silatos do demônio. Subjulgue Deus instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, para estar e vivermos Satanás, e aos outros espíritos marinhos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus